Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Egonauti e dessa vez eu vou trazer para o canal mais um vídeo de Free Fire aqui. Dessa vez rapaziada, eu queria comentar um pouco sobre a atualização que teve hoje, né? Hoje teve uma atualização, mudou algumas coisinhas no jogo, como vocês podem ver, eu já estou com o personagem novo, eu gostaria de testar. Eu queria ter postado esse vídeo antes, porém, alguns imprevistos aconteceram, né? Acabando sempre, tem um cara aqui que parou do lado do barril, eu tô sem arma ainda, peguei a UMP. Ih, os caras inimigos, eu tô trocando tiro, já usei o silenciador do personagem de novo, rapaziada. Olha ali no lado direito, já vai dando bastante dano, vamos papar esse carinha que tá caindo aqui, né? Aproveitar que ele tá ali no cantinho, papei o kill dele, ele não me deu dano algum ainda. Vamos puxar pela esquerda aqui pra tentar abrir pixel, acabou focando no pé do cara, mano, mas ele já tava um pouquinho ralfado, então... Eu só finalizei, porque com três vidas, tem um vindo lá pelas costas, rapaziada. Já foi marcado no mapa ali, né? Já dei um cabo de 39 dele e acabei caindo, caramba. Me dei um tiro de M60. Tá na vida de uma bota. Se eu tô com vídeo de vida, eu tô na merda, mano, tô caidão. Então, vamos finalizar, eu gostei bastante da roupa desse personagem de novo, rapaziada. Eu corri rapidinho ali pro meu loot pra pegar um kit, rapaziada, ver se eu consegui achar um kit. Acabei achando, enquanto isso já vai dando muito dano e levou, mano. Levou com 20 de vida. Um do... Diferenciado. Um do... Acima da média, doido. Então, rapaziada, eu queria comentar um pouco sobre o que eu achei da autorização. Sobre algumas coisas que vieram que eu notei, né? Aparentemente é uma das primeiras partidas que eu estava jogando. Tá vendo aquele silenciador ali em cima, rapaziada? É do personagem novo. Ele... Eu achei ele bem parecido com o personagem da Moita, rapaziada. Que ele tem o tempinho de recarga e tudo mais. Como funciona o personagem novo, rapaziada? Seguinte. Você vai usar esse silenciador. O meu personagem tá no nível 5, mano. É... Você usa... Aperta no silenciador. Ele vai deixar algumas armas... É... A luz antiga, ela não fica silenciada. Não sei se a SPA fica. Eu não testei. É... Porém, algumas ficam silenciadas. É... A maioria aqui. Tipo, M60. M60, SCAR. As calas que sempre cabem silenciador, sabe? MP40 fica silenciada também. É... Porém, ela fica apenas por 7 segundos. E daí você tem que esperar, acho que uns 25 segundos o tempo de resfriamento no nível 5, claro. É... Pra você poder usar de novo. Eu não achei uma habilidade tão interessante. Eu achava que, tipo... Iniciaria com o silenciador. E você, tipo... Ficaria silenciado. Qualquer coisa que você fez, ficaria silenciado. É... Na minha cabeça, eu achei que seria assim, né? Não achei que seria assim. Já tem um cara que já tomou uma rajada de 28, 28. É um dos primeiros perdidos. Tinha acabado ele, plantou mina, né? Eu já escutei ele, plantou mina. Vamos explodir essa mina com a minha dozona antiga aqui, né? O que esse cara pensa que é, doido? Já... Ih, o cara tá aqui no canto. Ele correu um pouco pro lado. Já toma um pulo. E toma duas M12s. 14, né? Caramba. Vamos explodir essa mina aqui pra... Minha duo não morrer, né? Porque... Acabou que sobe. E morreu. É... Então... Eu achei uma atualização bem interessante. Desafiante. Eu não sei ainda muito bem como funciona, rapaziada. Eu ouvi dizer que era os 300 primeiros que pegassem. Mestre pegava ela. É... Eu não sei. Eu não sei mesmo. Eu não sei nem se eu vou conseguir pegar, rapaziada. Como eu disse pra vocês... É... Eu tava fora. Eu cheguei agora, mano. Eu tô na hand desse vídeo agora. Eu tô... Tipo, assim que eu terminar de renderizado. Daqui meia horinha... Meia hora atrás, rapaziada. Eu cheguei em casa agora. Eu vou começar a jogar agora. Eu ainda estou ouro 3, ouro 2, 1, coisa assim. Eu vou jogar noite toda. Jogar noite toda pra... Pra, mano... Tipo... Pegar o Mestre logo, né. Acho que... Fica interessante. Fica... Agora é bom passar dicas pra vocês, né. Como vocês sabem. Essa nova fatente... Eu não sei, né. Eu não sei como vai ficar. Eu não sei se vai ser difícil. É... Se... Eu vi que tiraram o dobro de pontos do... Do toque, né. Antes tinha pra comprar. Agora não tem mais. Tiraram. Só tem, acho que o pessoal que comprou bem adiantado. Eu acho que... Só esse pessoal que... Que tem esses tiques ainda. Eu não tenho nenhum ticket. Então vai ser, tipo, totalmente na raça. É... Eu pegando o Mestre. E... No que eu pude reparar, Mano, eu gostei bastante da roupa desse personagem. Esse... Sobretudo desse personagem aí, mano. Mano, ficou muito top. Talvez eu use esse personagem apenas pela roupa, mano. Eu curti muito. Eu gostaria que... Essa roupa aí... Ou, tipo, o terninho que tem embaixo desse... Mano, ficou... Ficou muito foda, mano. Ficou... Mano, ficou show. Essa roupa ficou show. É... Eu curti bastante essa roupa. Foi uma das... Acho que foi uma das coisas que eu mais curti... Desse personagem. Foi a única coisa que eu curti desse personagem. Falar... Mano, eu acho que ficou muito top, mano. Ficou muito show. É... Fora isso... O que mais que eu pude notar? É... Meu duo falou também que... Que eu tava jogando com ela, né. Ela acabou me passando algumas coisas também que eu falei. Mano, o que você vê? A nova atualização você me passa aqui. Eu vou tentar passar no vídeo. Ela falou que quando você entra em alguma área, tipo... Fields, alguma coisa, aparece o nome da área embaixo do HP ali. Eu não sei se são alguns celulares. Eu não acabei nem... Prestando atenção nisso. É... É... Outra coisa que mudou. Agora tem a coleta automática, rapaziada. Tem como você... É... Mudar ela apenas pra um item. Por exemplo, se você quer coletar só granada. É... Se você quer coletar só arma. Quer coletar só munição. Você pode deixar, tipo... Você pode especificar ali na... Direto nas configurações. É... Você abre as configurações que vai tá lá. Nesse momento eu dei uma paradinha aqui, né. Te ia dar bugado o meu... O meu... O meu HUD. Qual foi, Coise? Mete o pé. Qual foi, mano? Qual foi, mete o pé? Qual foi, mano? Qual foi? Vai deixando seu like aí, ó. Compartilha, se inscreve no canal, hein. Isso aí, rapaziada. Eu vi o Crazy, né. O nosso mito da Proliga aí. O garoto MVP. O garoto... O mito do controle total. Então... Já tem trocação aqui na esquerda, rapaziada. Já tem te subiu... Meu Deus, mano. Tentei bugar a mira no... No cogumelo. É... Já tem o cara passando atrás do equipinho lá na frente. Eu já vi ele. Eu vou... Deu uma rajada de 20 nele, né. Acabei marcando camouco. Ele pegou o cover até os equipinhos. E tá lá. Tá aqui escondidinho. Esse cara... Esse cara deu a cara. Dei o bugadão nele. Como vocês viram, rapaziada. Falaram que ia tirar esse bugadão. E não tiraram. É... Eu não sei se vão tirar ainda. Já tem o cara metido lá na frente. Já posicionou o jogo pra acabar não morrendo. Tem o outro que tá caído ali atrás do equipinho. Provavelmente vai ser salvo. É... Eu usei a habilidade do silenciador. Como vocês viram, tem a contagem em cima. Lá do lado da arma. Fazendo a contagem. É... Basta você, tipo... Você... É... Eu não gostei muito. Realmente eu não gostei muito dessa habilidade. É... Foi uma habilidade bem... Bem estranha, né? Acho que deveria ser mais tempo, pelo menos. É... Muito pouco tempo. Não faz sentido. Já tem cara que já dá um pulo de M314. Derrubei um. O outro... Eu não sei pra onde foi o outro, mano. O cara sumiu, mano. O cara sumiu. Pegou o cover. Ih... E morreu, mano. Com nadinho do cara. O cara morreu. Quem que esse cara pensa que é, doido? Pelo amor de Deus. Calma aí. Deixa eu puxar a porta que esse viado do Quaze entrou aqui. Não fechou a porta. Isso é desgraçado. É... É... Enfim. É... Então... É... O que eu tava falando? É o bugadão. O bugadão. Não tiraram o bugadão, mano. Foi uma coisa bem ruim, né? Eu acho que é uma coisa ruim que estraga, tipo... A jogabilidade de... De muitos. Por exemplo, você tá trocando tiro do lado. Você vai pro buff. Igual eu fiz ali, mano. É uma coisa... É feio, mano. Tipo... Não que... É... Tipo... Mano. Cansei de jogar. Jogar, jogar, jogar. E você anda pelo mapa. O cara tá assim, ó. O cara tá agachadinho, mano. Você... Mano. O cara joga a partir de agachado, velho. Eu não sei o que acontece. É... Então eu quero muito que tire realmente o bugadão. Porque... Mano. É... É tipo... Não tem sentido. Não tem lógica. Você agachar, levantar e matar o cara. É... Não tem lógica alguma. Então... Eu espero que... Que resolva isso em breve, né? Tipo... Tiraram aquela vez. Porém ficou muito ruim. A mira ficou horrível, velho. Ficou horrível. É... E é basicamente isso, né? É... São os principais... As principais coisas que eu consegui na atualização. É... Mudou bastante a interface, né? A interface... Eu achei que ficou bem bonita, né? É bom... Sempre... Sempre muda, né? Sempre ter alguma coisa muda a interface. É... Eu acho que fica bem maneiro. Como é que você entrou aqui? Como é que você entrou aqui, cara? O que você pensa que é, desgraçado? Que... Que que é isso? No meio da gravação! Estão... Estão invadindo o quarto! Porra! Invado mesmo! Olha esses caras! Deixa eu... Não, é meu vídeo, cara! É... Então, rapaziada, como você pode ver, tem... Tem nove vivos, né? Não foi uma partida tão... Com bastante kill, porque eu tava focado em gravar. O que você tá procurando? Carregador! Meu Deus, cara! Você deixou o carregador aí? Não! Então, o que que você tá procurando aí? Vou querer escapar, velho! Pelo amor de Deus, doido! O cara... Ó... Ô, Fon! Tá me estressando aqui, Fon! Tem o cara aqui, mano! Já tomei uma rajada de... 164... Fiquei todo miadinho, mano! Eita, bichiga! Eu me deitei aqui, né? Pra dar aquela rilada, enquanto eu vejo o duo... Tá matando o cara ali em cima! Acabou... Caindo, né? Acho que não deu muito certo! Tem o cara lá em cima! Já posicionei gel pra lá, desfra cima também! Tá na guarita! Eu deitando com ele na... Acho que com a mina, mano! O daninho da moca, porém eu não... Não vi se deu dano... Sei lá o que aconteceu! Eu não sei muito bem o que aconteceu! Só sei que aconteceu alguma coisa aí! É... Enfim, tem o cara ali atrás do... Do caminhão, né? Ele tá... Tá ali... Deu dano... 32! Deu tracanjeado com ele, porém o coletivo dele tava bem estragado! Tava dando 32 de dano cada tiro! E... Morreu! Tadinho, morreu! É... Então, é... É muito disso! Eu acho que... Sobre... Sobre o personagem... Eu não gostei muito do personagem! Eu esperava mais sobre o personagem! É... Já eu tapei um outro... Aqui... Ó... Papado! É... Sobre as configurações... Eu achei um pouco interessante também... A questão da... Da granada, né? Eu... Eu deixei a coleta automática, porém eu acho que demora muito! Mas pra você que não tá acostumado... É... O loot automático com a granada... É... Bem interessante você... Você usar ele, né? Você... Você que não tá... Tipo... Não tem... Você é novato! Você começou a jogar o jogo esses dias... É... Usa ela que vai te ajudar bastante na hora de lutear... Na arma e tudo mais... É... Tem que usar a mira auto... A mira... A coleta automática! Tem que usar essa coleta desgraçada aí! Não! Fala tu, Fon! Pra quem não é novato não tem que usar, Fon! Não vai ajudar! Eu nunca usei, cara! Eu aprendi a lutear... Ai, 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 cara! Que aí! Eita, porra! Tomou o mocão! Ó o mocão do Fon de 12 antigas! Já tomou uma rajada de 12... Tomou 11 de dano... Posicionei o gel... Tá atrás do gel... Tô com 76 de vida... Tem um cara que tá lá atrás... Que acabou... Papando... Papou... Papou o que o doido... O cara já tomou um pulo de M314... Caiu... Tadinho dele... Foi de lobby, Fon! Fala tu, Fon! Foi de lobby... Não, eu acho que é a narrada de vídeo mais... Com mais participação de membros da casa, né? Não, Fon! Eita, porra! Que que foi isso, doido? Que... Que... O cara já tá indo salvar lá... Já puxou... Ah, os gurados... Dá uma rajada nele de 25, 80... Eita, bicho! Que a gente já tá atrás do gel... Posiciona... Posiciona... Posiciona o gel... Ele posiciona o gel, Fon! O que esse cara tá fazendo da vida? Já puxou pela esquerda aqui pra onde tem... A safe, né? A gente tá... Tá cercando ele... Ele vai ficar cercado... Tá rilando com a pistola de cura... Tá todo miadinho, só... Dá dano... Tomou... Tá tudo na panela... Panela protegendo... Tomou outro capa de 190... 190? 319... Meu Deus, o narrador ficou louco! Tem... Enquanto isso, meu dude tá puxando pela direita, né? Tá flanqueando ali... E tá tomando muito dano... Tá de 12... Tá de 12 enxiga, não... Tá de... Ah... Rambão, que isso destrói muito o gelo... E foi tudo de lobby... É... Então é basicamente isso sobre a atualização, rapaziada... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Se você gostou do vídeo, deixa o seu like... Se você quer receber os próximos vídeos do canal... Se inscreve no canal aí... Que tem vídeo todo dia, rapaziada... E... Que que você tá fazendo aqui, Gu? Caralho, mano... Tá todo mundo aí... Terramando minha gravação hoje... Mais bagulhada... Deixa o like, comenta e compartilha... Isso aí, rapaziada... Valeu, tamo junto... É nóis... Falou!